Bom dia novamente a todos, com bastante prazer e honra que eu me sinto aqui na casa. O Mário, de muita mentideza, nos convidou e montou um trio de médicos justamente para que fosse abordado o tema como a ciência e a espiritualidade. E aí encobre a parte de depressão relacionada à espiritualidade. Então, a palestra do André fez um grande embaçamento da parte espiritual. Então, com relação ao comportamento e na parte de dependência química, o Mário nos convidou bastante, já pavimentou o assunto para que a gente pudesse falar alguma coisa de depressão, quando ligada à parte espiritual. Então, são dois assuntos que podem se tratar de maneira separada ou de maneira conjunta. O que a gente vai tentar fazer aqui hoje é fazer um link, uma conexão entre os estados depressivos, os estados comportamentais, as dificuldades emocionais e a espiritualidade. Então, quais são as suas causas? São exclusivamente orgânicas as depressões? Ou são ligadas à espiritualidade exclusivamente? Ou são causas mistas? Então, depressão já foi dita como o mal do cérebro ou a doença da década, já teve uma série de denominações e a gente sabe que parte do que foi dito na palestra anterior, do materialismo também, está muito, principalmente ligado aos estados emocionais. Como nos comportamos, está muito conectado àquilo que queremos, àquilo que somos, àquilo que sonhamos. Qual é a nossa necessidade? O que ela gera em nós? Então, nos conhecermos, como também foi dito, faz parte de trazer a nossa espiritualidade mais autônoma e deixar com a comunidade do materialismo, para que isso possa não se atrapalhar de maneira tão importante. Eu queria só começar lendo para vocês um parágrafo do capítulo. Ele diz o seguinte, o tema depressão dentro da psiquiatria talvez seja aquele que mais esteja crescendo no último tempo. Tanto nos consultórios particulares, como em ambulatórios públicos, além de promover inúmeras internações. Está se tornando uma verdadeira epidemia no século XXI. E como se diz, definindo-se por si mesmo como uma doença da alma. Com esses dados, questionamos qual a visão do médico espírita para esse transtorno afetivo do humor, que tem arrebatado milhares de pessoas. Então, como o profissional médico deve se comportar e como ele deve encarar esse transtorno afetivo. Onde e como a hipótese, que é interessante esse questionamento, onde e como a hipótese da reencarnação poderia explicar a gênese de inúmeros sinais e sintomas clínicos da depressão, que caracteriza essa patologia. Correlacionando-a e responsabilidade de cada um de cultivar pensamentos, sentimentos, ações para si mesmo e para os outros em seu jeito de ser. Para que possamos ampliar a visão míope do ser humano, que insiste em pensar somente sobre o tempo tão relativo, que seria somente essas poucas décadas que passamos aqui. Então, essa encarnação, ela nos é apenas uma classe. Nós somos parte de uma escola. Então, estamos em uma realidade da turma. Estamos evoluindo dentro dela. E não podemos ser míopes. O que o parágrafo do autor diz é que a miopia nos leva a enxergar apenas essas poucas décadas de vida que estaremos aqui nessa encarnação. Então, na hora que temos a consciência de que a vida é eterna e que teremos outras passagens, inúmeras outras, e já tivermos inúmeras outras passagens por esse morro e por ter um por outro, a gente tem um pouquinho mais consciência de que nossos planos se tornam de curto prazo para longo prazo. Agora, o plano de curto prazo significa para amanhã ou para depois. O plano de curto prazo é de uma vida. O plano de longo prazo são de diversas informações. Então, é isso que a gente tem em mente com o meu querido. E qual é a estatística hoje da depressão no mundo? Qual ela se situa? Quantas pessoas? Para a gente ter uma ideia de qual a incidência. Porque quando uma pessoa tem depressão, ou tem distúrbios acedidos, distúrbios do morro, ela não tem certeza de quantas pessoas sofrem do mesmo que ela. Então, no consultório, frequentemente, a gente tem algumas queixas. De pessoas que têm alguma patologia, a gente perguntam, Por que eu? Por que eu tenho isso? Só eu? Coito a isso? A pessoa não sabe. A resposta, algumas vezes, seria o seguinte. Você está parando na rua para perguntar a cada um o que tem? Ou ninguém tem nada? Todos têm alguma coisa. Ou todos têm muitas coisas. Então, a gente tem que se resignar de que nós somos iguais aos outros. E cada um tem os seus problemas. Então, dentro da estatística do planeta, do planeta Terra, do mundo, dos encarnados, que é o que nós temos a informação do ponto de vista médico, espiritual, como é que a gente se situa? Na hora que a gente faz uma busca dentro, usando a internet, que não tem como a gente não usar, se o metalismo de busca do Google, se a gente colocar, por exemplo, só por termo depressão, a gente tem 38 milhões de resultados na hora que você coloca no Google. É muita coisa. Tem muita besteira. Tem muita besteira. A gente tem escrito depressão dentro do texto relacionado 38 milhões de resultados na busca. Aí, na medida que a gente vai apurando um pouquinho, melhorando isso, então a gente passa ali nos 38 milhões, a gente coloca depressão e espiritualidade. Vamos mudar um pouquinho, vamos apurar um pouquinho a nossa busca de acordo com o assunto que a gente quer abordar. Aí a gente passa para 10% do livro. A gente passa a ter 4 milhões de citações, vamos ver sempre. E se a gente for apurando um pouquinho mais, aí a gente coloca que tira espiritualidade, vamos colocar o espiritismo, tanto de depressão e espiritismo. O que a gente encontra? Passa para 1 milhão. A gente está selecionando os assuntos. 1 milhão, a gente partiu de 38 milhões. Estamos de 1 milhão. Não dá para a gente ver 1 milhão de antigos. Certo? A gente dá para o que a gente tem que dizer que 1 milhão é um pouco elevado para a gente se fazer. Então, vamos pensar um pouquinho de faredinho. Então, aí a gente passa para o Google Acadêmico, para quem não conhece, a gente tem mesmo de busca de trabalhos indexados. Então, tem o Google Genérico e o Google Acadêmico. O Google Acadêmico, quando a gente coloca a mesma expressão, depressão e espiritualidade, já existem 17 mil trabalhos. Então, a gente já cai de 1 milhão. É 17 mil. Isso é um pouquinho difícil ainda, mas já dá para a gente encarar e fazer um abuso. Bom, e se a gente consultar aqui na Biblioteca Nacional de Itália e Saúde, a gente encontra 61 referências para depressão e religiosidade e 414 referências para depressão e espiritualidade. O que significa que aquele momento, que já foi falado pelo nosso colega, da ciência aliada à religiosidade, já está ocorrendo? Então, os países onde tem uma disponibilidade maior de pesquisa, onde a verba maior, as universidades, já tem como cultura a independência das pesquisas, não ligadas a uma determinada religião, financiadas, a gente já encontra trabalhos sérios, e já é um número possível de a gente ler todos. Aí dá para você pegar recente cada um e entender o que está acontecendo dentro do maior tempo acadêmico que se produz o maior número de produções científicas no planeta hoje nos Estados Unidos. Então, a gente encontra, vai filtrando e vai vendo esse resultado. Bom, dentro das estatísticas ainda, a gente encontra que o Brasil é um dos países, por incrível que pareça, que os estrangeiros procuram um brasileiro ter a sua alegria, né? Agora, até que ponto o Brasil é alegre? A gente tem uma estatística que diz que no mundo tem dor de 4% ou 5% de incidências definidos, doentes, depressivos. A gente vai diferenciar depois. O que é tristeza? Triste ou triste? É a mesma coisa que estou definindo? Tenho depressão? A gente vai falar um pouco disso também. Então, no Brasil, a gente salta uma estatística de até 14%. Então, de uma média mundial de 4% a 5%, o Brasil chega a 14%. Então, a depressão afeta 320 milhões de pessoas do mundo no segundo lado da OMS. É muita gente. 320 milhões. Se a gente pensar em termos de como as drogas, isso está muito ligado também em dependência química. Se for pensar em termos de drogas, também no comércio também. Então, o que 320 milhões de pessoas podem consumir em um médico? Pode ter esse, por exemplo, na indústria farmacêutica, que promover o uso de medicação e não outros tipos de terapia ou estímulo à rentabilidade, é um interesse reclamado que o governo está envolvido. Então, em 10 anos, de 2005 a 2015, isso me cresceu 20%. Está crescendo esses 322 milhões. Não, não é significativo. Porque 20 milhões não é menos. É 20%. Não é menos. 20% é de 300 milhões. Então, a prevalência é em torno de 4,4% mundial e no Brasil pode chegar a 28 milhões de pessoas com transtorno depressivo e diagnosticado no tratamento. É um número bastante significativo. Então, se for uma doença também de saúde pública, como foi citado em dependência química. Bom, então, o momento que a gente diferencia, então, qual a diferença entre estar triste e estar depressivo? Alguns autores dentro da psiquiatria consideram que o abalo do humor e o transtorno da tristeza persistente por mais de duas semanas e em crises recorrentes já pode se considerar uma atividade depressiva leve. Então, duas semanas, a gente particularmente é um pouco pouco demais, mas, enfim, a literatura diz isso para a gente. A partir de duas semanas, o episódio depressivo persistente já pode ser considerado uma depressão leve. Inclusive, tem um tipo que pode alterar a soma de doenças e já contempla essa designação. Então, quando de novo a adoração e com intensidade moderada ou grave, ela pode se tornar uma condição crítica. Por que crítica? Porque vai afetar completamente o dia a dia e o cotidiano daquela pessoa. Então, aí que entra a religiosidade em que, se a gente for esmiu salvo 3, religiosidade vem do religar, religar, então, de se ligar novamente a alguma coisa. Então, religião, religar, religar aqui, religar algo maior, algo que se explica do que estamos aqui, do que estamos fazendo aqui, que é a auto-espiritualidade nos pais. Então, a gente pode se religar alguma coisa. Então, ela pode causar danos para a pessoa, vai dar grande sofrimento em disfunções no trabalho, na escola, no meio familiar, e, nos casos mais graves, não pode até levar o suicídio. Pela perda do prazer total das coisas e pela perda da compreensão, a cognição, a compreensão da pessoa que está prejudicada a ponto de não ter de ser uma pessoa apática, não ter mais prazer em nada. Então, acaba levando uma ideia de suicídio. Isso é bastante relevante. Então, cerca de... Um lugar dizem entre 800 mil e outros eu li 1 milhão. Então, cerca de... Entre 800 mil a 1 milhão de pessoas morrem por suicídio a cada ano. Imagina o que é isso. Então, a gente tem uma ideia. Eu moro no bairro do Paraíba, assim, dois... Mas, em duas minhas pessoas, na região do Portanto, seria meio o bairro do Paraíba se suicidar a cada ano. Mas, eu destruí dois anos, todas as cidades do bairro do Paraíba já acabaram. Então, é um número realmente assustador. que, segundo essa... É a segunda causa, né, de morte para as pessoas com idade de 15 a 29 anos. Então, é bastante expressivo isso. Então, tem aqui o link vazio de garamante em transtorno de ansiedade e depressão. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Por que ela contribui? Porque existe um tema que foi cunhado já quase dois séculos que é o psicosomático. As doenças psicosomáticas são o quê? Psicomente. Soma, corpo. São aquelas doenças que alteram a mente de uma maneira que a mente é a dar alterações para o corpo. O aspecto clássico um pouquinho passada já é, por exemplo, por que um ansioso tem uma gastrite ou uma úlcera? Porque existe um estado de ansiedade permanente que aumenta o volume de secreção de aço no seu estômago, ataca no colo do estômago, já saiu do campo do psico, passou para o campo do psicoomático. Então, você transforma, as células orgânicas sofrem a ação dessa energia da tetéria, dessa energia ruim e acaba desenvolvendo uma doença. Isso é uma doença de uso de psicoomática. Não só, mas isso é um conceito simplista que hoje tem que obter também o meio ambiente pelo novo conceito de saúde da Organização Constitucional e Saúde, o meio ambiente também entra no conceito de felicidade e de saúde. E, estatisticamente, mulheres são mais afetadas do que homens de dois para um. Existem duas mulheres com síndrome de psico para cada homem. Existem diversas informações a respeito disso. Uma delas é a hormonal, outra delas é a carga de trabalho, que é uma das submetidas entre o lar e o trabalho, as responsabilidades que elas estão a mulher. Como uma bela palestra que eu já ouvi de verdade, a espiritualidade, como diz que as mulheres são os portais de chegada, da mesma maneira que a gente tem os portais espirituais, o espírito para encarnar precisa de uma porta de entrada, e essa porta de entrada é a mulher. isso traz também diversos distúrbios afetivos da mulher. Bom, então, temos o conceito de depressão. O conceito poder, o conceito elegante, tem diversas sensações que podem se encaixar na depressão. Então, é uma alteração que está com humor, uma tristeza intensa, um abatimento profundo e um grande desinteresse pelas coisas. Então, o desinteresse começa com coisas banais e a partir de então passa as coisas mais importantes, como o trabalho, a família, como o desleixo ao próprio corpo, o desleixo da higiene, e tudo isso vai se encaixando e vai se tornando um conceito clássico da depressão. Eu até vou ler para vocês diversos, porque eu acho bastante didático. Então, falta de estímulo e vontade de realizar tarefas que anteriormente davam prazer e acabam conduzindo para coisas importantes, como até com os seus robes, deixa de lado as coisas que você gosta. Então, habilidade emocional, o que é isso? Isso aí é uma instabilidade de emoção. Ou por pequenas sensações ruins, o humor se defende demais, ou se grita demais. Choro frequente, choro sem explicação, a vontade de chorar. Diminuição da consideração, diminuição do rendimento intelectual, o rendimento sexual, o rendimento, de qualquer maneira, da maturidade espiritual, dependendo da pessoa, ela passa a ter dificuldades em se conectar com a espiritualidade. A alteração da sensibilidade é barulho. Então, uma pessoa que acaba também irritadíssima demais com barulho, com som perto para baixar o fundo da televisão, o som da voz, a voz das pessoas falando que é uma pessoa que está enfermada com depressivo, queda da autoconfiança, desleixo de si mesmo, são pessoas que têm medo de não dar conta e fazer o que faziam. Então, não faziam a coisa e em determinado momento já associaram diversos outros sintomas, já não tem segurança mais fazer aquilo. Também pode ser um sintoma de depressão que a gente tem que estar levo. Então, para que a gente faça a prevenção disso e tenha esse diagnóstico mais percoce, para que esses transtornos depressivos serem um negócio pré-depressivo que a gente possa tratar antes e que isso continue. Tudo perde a graça, o mundo fica cinza, depressivo, está em um edifício, pesado, com ideias fixas, pessimistas. As emoções naturais podem ser passageiros, não tem diferença de tristeza. A tristeza é momentânea. Aconteceu alguma coisa e eu estou triste. Mas não é significativo. Então, a partir dali eu entrei em depressão? Não. Se eu conseguir significar e depender da dificuldade eu consigo atingir o real perdão, isso não vai entrar na depressão. Isso vai ficar como um momento que faz parte do nosso estado evolutivo. Então, a tristeza, por exemplo, é uma emoção natural, que nos leva a entrar em contato conosco, a introspecção e a reflexão sobre as atitudes. Agora, uma vez estagnada e prolongada essa tristeza, aquela pessoa que gosta de mastigar a tristeza, pulando e fez aquilo e ela pensa de novo e acontece outra coisa, ela se conecta naquilo outra vez. Então, essa energia estagnada negativa, essa vai gerar depressão. Agora, uma vez estagnada e prolongada é uma maneira de sentimento de culpa, isso aqui é muito importante, mas leva à depressão. Bom, a gente tem algumas classificações de um transtorno depressivo revolvente, que envolve repetidos episódios depressivos de humor, que é um tipo de depressão, e temos um transtorno de objetivo bipolar. Bipolar é uma alternância de episódios entre excitação e depressão. Então, aquela pessoa que se comporta da maneira errada nas situações. Então, às vezes, ela fica triste e, de repente, ela começa a ter esse risco. Então, de lá, a tristeza? É. Mas aquilo faz parte do transtorno bipolar, que ela pode se comportar sempre de maneira em oposição àquilo que se esperava, e alterna entre essas situações. Então, como se conhece como transtorno efetivo bipolar. Bom, ela permite ser associada a dois sentimentos básicos. A tristeza e a culpa degenerada em remorso. Então, a culpa é causa de depressão? Sim. quando você fica degenerando essa culpa e te leva a remorso, você não consegue ultrapassar. Então, quando, por algum motivo, dirigimos a lei natural ao tomarmos consciência de um erro cometido, nos dois caras vamos a seguir. Então, quem não faz alguma coisa errada? Por qualquer dia, seja ela grave, moderada, leve, todo dia. A gente está aqui para aprender a nossa escala de desenvolvimento, a gente ainda tem muito o que aprender. Então, nós estamos no pré-primário ainda da devolução espiritual. Então, cometemos erros a cada minuto do irmão sincero. O mérito é estarmos aqui para corrigirmos isso. Reconhecemos o erro. Podemos ficar tristes por um erro? Sim. A gente pode ficar tristes por um erro. Só que se reconhecer aquele erro, como é que você faria diferente, reviver aquela situação e não deixar que aquela culpa se transforme em remorso? Então, o primeiro caminho a seguir seria cometer um joelho. fizemos uma perspectiva e aquilo não foi legal. Fizemos uma coisa que não podia ter feito de alguma maneira. Se eu pudesse faltar o tempo, vamos apertar aí, fazer o mini flashback, vamos avaliar o que aconteceu e o que é que faz a gente com o curso. Isso já é importante, é uma pena de tudo. Aí, a gente entra com a consciência, fazer uma avaliação. Bom, se eu fiz errado, que tipo de erro? Por que um erro? Como eu poderia corrigir? Como a pessoa se comportou naquela situação e aonde foi do que eu errei? Dentro da nossa consciência, onde está o próprio mente dos Espíritos diz também onde está o conhecimento que Deus nos deu? Dentro da própria consciência. Então, a gente sabe quando está certo o erro. Então, aí a gente faz o quê? Puxa, eu não devia ter feito. Não é a hora correta para falar aquilo, não é a pessoa correta que eu devia citar daquela maneira que a pessoa se ofendeu. Usando um exemplo do dia a dia que acontece com a gente. Você está aprendendo. Aí, o que aconteceu? Você pisei na bola com o meu amigo, com a minha esposa, com o meu filho. Fiz uma coisa que não era para ter feito. Não gostaria de ter feito isso. Foi fruto de um súbito que, de repente, é uma sensação que eu tive. Isso na neurologia explica-se, né? Essas sensações primitivas que a gente tem, como o disparo da amida, que é uma estrutura cerebral. E aí, passa o quê? Aí você passa para a fase de reparação. Isso é normal. Isso faz com que a gente evolua. Então, esse primeiro esquema, erro. Cometi o erro. Tenho consciência disso a partir de uma reflexão. Me arrependi daquilo. Sei que deveria ter feito diferente. Eu não vejo como vou fazer com a próxima vez. Trago para o consciente. Aí, sinto tristeza por ter errado. Eu gostaria de ter acertado. E aí, trabalho na reparação. Se possível, naquele momento. Se não é possível, por uma outra situação, nós vamos comportar diferente. Então, a sensação depressiva, quando ela entra, na situação número 2, quando tudo acontece da mesma maneira, só que o erro passa para a consciência, eu passo a sentir culpa, eu remorso daquilo que aconteceu. E eu não consigo ressignificar aquilo. Eu não tenho uma força espiritual, eu não tenho condições, uma maduridade para encarar aquilo de maneira diferente e fico mastigando aquilo que aconteceu. Isso é que traz energia de baixa vibração. Essa energia de baixa vibração, que vai nos levar uma ideia fixa, que tem grande chance de levar uma vibração depressiva, que pode ser leve, pode ser moderada ou pode se desencadear com um episódio severo, de acordo com a personalidade espiritual da alma. Como é nosso espírito? Sabemos, como fomos, nas outras vezes, nas outras encarnações? Quais são as nossas tendências, nossas propensões, como foi o índio do alfimismo? Então, a gente sabe se existe uma propensão. Já tivemos tendências depressivas no passado, nas outras encarnações? Já nos suicidamos? A gente não sabe isso. Então, aqui, a gente pode entender por que essa culpa, remorso, não vem apenas daquele álcool. Pode vir toda uma carga espiritual que a gente traz do passado. Então, esse caminho número 2 é o caminho ruim. Então, a gente tem que seguir no caminho número 1. Então, a partir da consciência do arrepentimento e prescreva e partimos para reparação. Esse é o caminho da evolução. A depressão é resultado de uma complexa interação de fatores, sociais, psicológicos, biológicos, espirituais. São pessoas que passaram elementos adversos durante a vida, quem não passou, quem não perdeu o mente querido, quem não ficou desempregado, quem não teve uma tristeza profunda por um plano frustrado. Então, todos nós temos no dia a dia essas dificuldades. a depressão por sua vez pode levar ao estresse e à excursão piorando ainda mais a vida da pessoa. Existe uma relação comprovada entre depressão e saúde física. A gente já falou isso com essa sua vacinação também. Bom, tem uma passagem do livro A Pira Além do Péu, um ano conhecido, aqui no Brasil tem dois livros sobre esse autor, é o reverendo George Valleoy, que se publicou no YouTube 25. Esse autor é um pastor americano, inglês. E ele se converteu no Espiritismo e é um dos pais, entre aspas, do Espiritismo inglês. Ele tem esse livro, esse livro é como pessoas dizem que é um certo precursor do nosso lar. Então, ele tem diversos temas em torno disso. E ele diz o seguinte, aqui traz duas, duas, dois conceitos muito interessantes nesse parágrafo. Então, não estou, vou ler para vocês, isso é um diálogo entre duas pessoas. Não estou desta região, senhor, mas da quarta espera. E aqui estou pela opção de servir tanto quanto possa entre essas pobres e escuras almas. Então, a pessoa afirmando isso. Então, aqui, ele não é de uma dimensão que está entre nós. Aí, o outro responde, mora aqui constantemente? Você é daqui? É um diálogo como qualquer um de nós. Perguntei a ele, encantado, e ele respondeu, por longos períodos, sim, mas quando a depressão fica pesada demais, eu volto para o meu lar todo um pouquinho, para me recompor, para depois voltar para cá mais uma vez. Olha que interessante, aqui a gente traz dois conceitos muito profundos. O primeiro é da depressão e do estado desta dimensão e de outros. Hora de desencarnar, a gente fica rindo da depressão. Então, puxa que bom, não é? não é o que é livre. Você vai ter que trabalhar, continuar a trabalhar na depressão, porque a depressão, ela pode ser fruta dos seus atos. Os seus atos vão se refletir no período da erraticidade, no período em que o espírito não está encarnado. Entre uma encarnação e outra, a gente já tem erraticidade. Então, isso vai persistir naquele ser. Então, não somos nós e eles, somos nós nesse estado ou em outro estado. Então, essa fase é muito segundária, quando a depressão fica pesada demais e ele dizendo não sou mais da região, senhor, mas sou da quarta esfera. Então, é um espírito mais evoluído e tem perigo de depressão. E outra, esse é o primeiro sentido que eu queria passar para vocês. O segundo sentido desse parágrafo é o seguinte, quando fica pesado demais eu volto para o meu lar um pouquinho. Então, isso traz a ideia de que o nosso lar é um dos meios da gente ultrapassar a depressão. ele pode ser tanto causador quanto remédio. Então, se as causas da nossa depressão estão dentro do nosso lar, a gente tem que trabalhar para que essas causas fiquem minimizadas e diminuídas. Então, nos afetem tanto. Então, respeitar a individualidade de cada um com a responsabilidade de pais, de filhos, de esposas, de maridos, etc., de companheiros, de companheiras, mas pensando que existe individualidade de cada um. Cada um é dono de si próprio. Então, respeito ao que o outro pai é importante. Podemos aconselhar? Devemos, na hora certa. Devemos passar o que a doutrina nos diz? Ou que outras religiões aconselham? Sim, devemos. Agora, na hora correta. Então, isso é a prevenção da vida do lar. Agora, o tratamento. Eu volto para o meu lar por um pouquinho para me recompor. ou seja, o seu lar pode ser aquele lugar que fornece energia suficiente para que você escape esse espírito que eu preciso. Então, você tem que desaparecer dentro da família. Então, a família é a base. Então, essa família não é só uma família terrença, uma família espiritual. Não é uma família que está todas juntas. Juntos. Nós estamos destinados de alguma maneira a contribuir uma tarefa conjunto nessa internação. E pessoas que agregam, pessoas que saem, não é uma família que se forma e que passa 50 anos juntos e vai embora juntos. São pessoas que entram e saem. A família, hoje, a gente entende como um conceito dinâmico. Então, essa família tem que ser a base do nosso desenvolvimento espiritual. Nossa família que hoje está dividindo um conceito um pouco mais aberto. Bom, então, as causas. A gente fala das causas físicas da depressão. A gente sabe que a depressão é uma das causas dentro da depressão corporal seria uma deficiência de neurotransmissões. O que são neurotransmissões? São substâncias que passam de um neurônio de uma célula nervosa para outra e de uma transformação. Então, quimicamente, existe um problema. Sim. Então, existe a depressão orgânica? Existe. Ela pode ser gravada pelo problema espiritual ao ódio, mas ela pode ser só orgânica também. Então, por isso que a ciência é falando com a religião e com a espiritualidade. Não existe essa diferença. Então, como o André também citou, a medicina ela é um braço importante para o trabalho. Então, hoje somos médicos por algum motivo. Agora, temos que aceitar que a espiritualidade nos intui a trabalhar e também para o conjunto. Então, para definir, a gente falou uma coisa que deu para os professores também depois, mas a alteração química dos neurotransmissores, a gente fala de transmissão entre um neurônio e outro quando essa química falha. Tem uma baixa produção dessas substâncias que precisa ser reposta para a sua maneira que o hormônio é reposo, você tem que às vezes repor uma substância para sair do quadro depressivo. Essa é a importância do diagnóstico. Você pode ter uma baixa sensibilidade. Tem um receptor, agora eu subi na acumulação da diabetes. Você tem receptor, mas tem uma baixa sensibilidade. Tem a química, então reage direito. Distúrudes de diferentes hormônios, nem na artirióide ou outros que podem facilitar os depressivos. Lesões cerebrais têm que diferenciar a depressão secundária que a gente chama. Então teve um AVC, teve um trauma, teve uma sequência do tumor e um quadro depressivo. Pode ser que a pessoa ficou triste porque teve aquilo? Pode também. Mas pode também alterar o funcionamento das vias cerebrais e gerar o quadro depressivo sequelar aquilo. uma depressão secundária a uma causa orgânica. fatores genéticos e editais. Então existe uma tendência familiar? Sim. Existe uma certa tendência em algumas famílias, talvez não necessariamente genéticas, físicas, mas também espirituais. Tendo o mesmo lucro. Pessoas que se ajudam, se tratam e que vieram junto a cura contigo. Existe uma tendência, sim, genética e editais. uso de drogas, dependência química, que a gente acabou de falar, que é bastante informação em espírito disso, também uma das causas de depressão, os picos, que a droga dá de humor e depois as quedas e também qualquer católico sensível. E fatores espirituais, comportamentais e outros diversos. Bom, dentro daqui um pouquinho dos fatores orgânicos, não dá para falar de depressão, se nem a gente se viu só um pouquinho a parte química. Então, neurotransmissão. Como é que ocorre? A atividade cerebral se dá pela estimulação do neurônio através de alguns nervórios, que decorrem o axônio, direcionando os botões, estimulando a segregação de substâncias químicas. Para a gente entender um pouquinho, então a gente tem aqui como se fosse o corpo da célula do neurônio, aqui se tem esse capim, que seria o fio que transmite o axônio, depois tem os botões terminais do axônio. Então, aqui a gente tem uma verdadeira passagem química, existe um fluxo dentro do neurônio de substâncias químicas. E principalmente envolvido na dedução entre os diversos neurotransmissores, tem a serotonina e a noramendamina, que são duas substâncias que podem entrar bastante à condição neuronal e podem levar a estudo de comportamento. aqui a gente tem uma como se fosse nessa região, a gente esluxando um pouquinho, a gente vê que as moléculas químicas trocam o pulo de uma célula para outra aos milhares e aos milhões que vão se comunicando e levando essa maneira que o sistema nervoso se entende, uma das maneiras, que é a transmissão química do neurônio pré-sinártico pós-sinártico. Bom, então existem várias hipóteses, a gente já falou, e pode ser dentro da parte química a deficiência da produção de substâncias, a deficiência da circulação dentro do neurônio, a falta de sensibilidade desses vetores e os bloqueios por outras falas também podem acontecer. Então, essas são as falas principais da parte orgânica. Então, aqui tem um espírito que transforma a energia do espiritismo e fala sobre a melancolia e uma condição espiritual que nos leva a expressão. Então, ele relata todas as causas da tristeza que se apoderam do nosso coração fazendo com que achemos que a vida amarga é quando o espírito aspira a liberdade e a felicidade e a vida espiritual, mas menos peso ao corpo e o espírito cai deses para o corajamento. Então, aqui é muito o início da conversa a respeito das energias negativas. baixa impressão. Então, a partir do momento que a gente começa a abrir a guarda e começa a ter pensamentos ruins de coisas que não são modificantes e a gente começa a alimentar isso e transformar isso em um comportamento desequilibrante, está se abrindo uma porta para que a gente receba dentro das causas da agressão que seria a obsessão. Então, tanto o álcool, as drogas quanto o comportamento que a gente tem podem nos conectar. a gente não pode dizer que da mesma maneira que a rádio tem uma frequência, se você pegar uma rádio ou uma televisão e sintoniza a determinada frequência, você vai captar aquela música, você vai sintonizar a frequência, você vai captar outra música. E a gente não enxerga isso, a gente olha aqui nessa sala, a gente está vendo as ondas de rádio passado? Não, não está vendo, nem a televisão. E quantas ondas eletromagnéticas estão circulando aqui? Então, milhares, milhões de quilômetros ao mesmo tempo. Diversas rádios, diversas televisões, conversas de rádio. Então, a gente também não enxerga isso. Então, só que a gente se liga a isso. Só que o nosso equipamento, o nosso aparelho não é próprio para ver uma televisão com o olhos. Então, a gente, na nossa condição, não tem condições de fechar os olhos e imaginar a frequência da Globo, abre os olhos e pum, aparece a lote na nossa frente. Nessa dimensão, a gente não consegue entender isso. Mas, com o tempo a gente não é conseguido. Então, da mesma maneira, a gente tem as influências que a gente também não vê. E como que isso pode ser evitado? Com uma alta vibração, com bons sentimentos. Tendo fé, sentindo amor, então, você vive do lado otimista, diminuindo as reclamações, as reclamações são os piores. Todos temos problemas, todos têm dificuldades. Agora, do que adianta reclamar? Que sentimento você vai trazer para a pessoa que está alcançando uma reclamação? Muitas vezes, há recuso. Muitas vezes, as pessoas se queixam muito e acabam afastando as pessoas. São aqueles carentes que, infelizmente, têm as dificuldades e querem que alguém traga de bandeja a sua solução. Na verdade, quem traz a nossa solução somos nós mesmos. Então, as queixas não adiantam muito ser um feliz. a gente muda um pouquinho para a parte espiritual. A gente fala da parte orgânica, toda a parte química da depressão. Então, a gente focando como a gente misturou no início, a gente disse que essa é a direção e a espiritualidade. Então, a gente entra um pouquinho na parte espiritual, já tendo falado na energia, ligada ao comportamento da depressão. Então, as bases para as causas espirituais. Primeiro, de todos que a gente vê nos livros, João André de Cita e diversos outros livros também da vez, é o materialismo. O materialismo é o que é? Materialismo é a gente dar importância àquilo que não é eterno. É aquilo que nos traz prazer agora. É aquilo que nos traz poder. É aquilo que nos aumenta o orgulho, estimula o nosso ego. Então, agora, é bom. Então, vamos falar de sair por aí pregando, não é bom, podemos sair, mas a gente não consegue fazer isso ainda. Então, a gente precisa comer, precisa trabalhar, a gente precisa ter roupa, precisa ter um mínimo, sim. Agora, a gente pode se apegar a uma materialismo, a gente pode ser cruísta com as coisas, porque se isso, a gente não vai levar pra lá. A gente vai levar de bom, não é nada de material, e sim o desenvolvimento espiritual que a gente conseguiu ter nessa impressão. Então, o materialismo nos liga a sentido dos rumens. Então, a gente tem que tentar evitar ao máximo essa ligação forte com o material. Bom, em segundo lugar, a gente acabou de citar o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo, eles só nos enaltecem a nós mesmos. então, quanto mais a gente consegue nos desligar da nossa imagem, daquilo que passamos para os outros, e fazemos para nós mesmos, para a nossa evolução, isso nos enaltece perante os sentimentos. A gente passa a ter um sentimento melhor, a depressão nossa aumenta. O egoísmo é aquilo que faz enxergar, é o milho que ele citou no começo, só faz enxergar um pequeno, um minutinho, um egocêntrico. Então, o que é melhor para mim, onde é melhor que ele fique nisso para que quando eu chegar, a gente comece a olhar como é que está meu companheiro, meu companheiro, como é que minha família está se sentindo, o que eu tenho feito por eles. Então, a gente forja um pouco desse egoísmo e egocentrismo que vai nos correndo. Por isso que a gente está colocando aqui como uma das bases das causas espirituais da depressão. Falta de fé. Bom, a falta de fé é mais ou menos autoexplicativa. Então, falta de fé. Fé, a origem da fé vem não, vem de fidelidade. Então, a fidelidade tem que ter fidelidade aos nossos princípios. Quais são os nossos princípios? Então, vamos dizer, existe um maior número de leis de comportamento que a gente pode se arreglar. O homogêneo. Então, hoje, na nossa era, quem trouxe o maior número de leis a ser seguidas dentro da parte espiritual foi Cristo. Então, hoje, a nossa fidelidade tem que ser aos princípios do Jesus Cristo. Então, porque a gente sabe muita coisa, muita coisa a gente ignora, muita coisa a gente sabe e não faz. Então, seria a falta de fé, a falta de seguir os princípios, ser fiel. Sendo fiel, a vibração aumenta e a gente começa a pensar. Então, uma das maneiras práticas da fidelidade, da fé, seria o seguinte, você pensar, a gente fala uma coisa estranha, nas casas, como Jesus faria, parece prevenção, mas não é, não é um exercício de que pode fazer. Eu estou na situação, como Jesus faria nessa situação? O que talvez ele fizesse? A gente consegue extrapolar esse pensamento. Com certeza, se você conseguir apontar a direção do que ele faria, você já está ganhando. Você está certo. Talvez você não consiga fazer igual. Você já vai estar no caminho certo. É uma das coisas. A outra coisa que a gente pensa é a respeito de eu gostaria que isso fosse feito para mim, parece batido isso, parece uma coisa que a gente está cansado de ouvir, mas na hora do que eu compreendo, na hora de fazer alguma coisa, se você conseguir colocar isso como uma das propostas, faz muita diferença. Então, a falta de fé pode ser combatida dessa maneira, essas duas maneiras. E é o acreditar, não é só acreditar, mas sempre é o acredito em si. Bom, o vazio existencial, o vazio existencial ele vem da onde? Vem desse conhecimento justamente do que estamos fazendo aqui, de onde viemos para onde vamos. Nós não vamos ter essas respostas totalmente, mas se fizermos o questionamento, se a gente se abrir para questionar isso, já é uma revolução. A gente tem que pensar, porque não é só isso, vai ter muito mais disso. Então, a gente está preparando o terreno para que no futuro a gente possa caminhar de pernas mais seguras. Então, a sensação do vazio existencial é um dos passos que leva a síntese depressiva. Os ressentimentos, então, aquela pessoa que a gente falou no começo, que está mastigando, as dificuldades, que, poxa, fulano fez tal coisa, fulano fez isso, e aí, poxa, aí chega outro para mim, você conta de novo, você vai daqui a um motivo social, você passa a contar coisas ruins, que aconteceu por uma, por duas, por três, por quatro vezes, até que a coisa se torna real para você. Você cultiva um ressentimento, você cultiva um sentimento de natureza ruim, de natureza que te prejudica, e só te, realmente, as suas células são influenciadas pelo seu pensamento. Então, a gente tem que evitar os ressentimentos, trabalhar para que eles possam ser deletados do nosso coração. O sentimento de culpa que a gente falou naqueles que vinha de um e dois, de caminho a ser seguido, a gente acabou de falar da culpa. A revolta com as redes naturais, não acentrava aquilo que nos é proposto, também, é um dos motivos que nos traem bastante dificuldade e pode mudar uma diversão, tristeza recorrente, diversos episódios, e levar uma sequência indivestiva. Aí, bom, a influência espiritual, a influência espiritual, a gente sabe que, de acordo com aquilo que a gente pensa, a gente vai atrair ao nosso lado os bons da mesma natureza, procurando aquilo que você faz. Então, quanto melhores pensamentos tivermos, melhores iluminações e companhias a gente vai ter. Como no caso do alcoólatra, existem as outras situações, aquele espírito que procura o depressivo, procura o salagista, procura o alcoólatra, procura o usuário de droga, e ele vai se alimentar daquilo. Então, se alimentando daquilo, aquele clima simbiose com você, aquele clima simbiose com você, que está preso na transformação. Então, já se depende mais de você, só assim, sai daquilo. Já tem um animalzinho de água pareta, então você vai ter dificuldade de se livrar daquele bicho, daquele arco comum, como assim. Então, essa é a espiritual. As energias instrutivas, essa série de coisas que a gente já falou, todos os sentimentos ruins que a gente tem, a gente sabe que pode causar problema. Todos esses são os instrutivos. Bom, na verdade, ele fala muito em alguma literatura a respeito da influência do pensamento sobre as células e que as energias através dos biopólogos, elas podem realmente mudar a configuração celular. então não é apenas um estado do espírito, aí passa a ser realmente uma alteração, uma reprovação celular, que esses sentimentos deletérios, esses sentimentos continuos nos trazem, que podem trazer alterações celulares levando a doença mais grave. Então, ele diz que os estados da mente são projetados sobre o nosso portofismo, através dos biólogos, que são as unidades de forças informáticas. A mente transmite o estado feliz ou infeliz a todas as células do brilho. Então, a gente sabe que pensando alguma coisa, sentindo alguma coisa, é sempre transmitido para o nosso corpo todo. Então, ela funciona como um sol óbrico, adiando como um sol de calor de luz, equilibrando e harmonizando todas as células, se as energias forem positivas, os sentimentos nobres, e óbvam tempestades, com sentimentos ruins, que nos causam problemas. Já no raio, países e as destruidoras que desequilibram com o ser. Bom, o segundo hematron, a gente vê também, citando aí na ciência, citando, é a depressão que é a granulatose, que é a divisão celular, contribuindo para o aparecimento do câncer e de outras doenças monológicas, sobretudo, a deficiência imunitária fragilizando globalmente e imunitamente. Bom, então, o que você pode fazer se você acreditar que você está deprimindo? Vamos fazer, falar um pouquinho de alguma coisa boa, nós temos coisas bem como causa. Então, de volta, converse sobre os seus sentimentos com uma pessoa de confiança, procure seus familiares. A maior parte das pessoas se sente melhor depois de conversar com alguém sobre si mesmo. então, você tem que ter aquelas pessoas que você confia, que você pode ser afeita, uma pessoa totalmente fechada, aquela que não conta nada para ninguém, não é que você for foco, contar, tem um motivo de confiança que você pode falar das suas dificuldades, pode ser de um atendimento fraterno em uma casa espírita, pode, pode ser com o pastor da igreja, uma grande vida que você já conhece, pode, são pessoas que você confia, que sabem que vão trazer positivismo para você, que vão te iluminar o caminho de alguma maneira. então, isso faz parte, isso é necessário para que a gente coloque para fora e uma das funções, isso é na terapia, uma das funções na terapia é que quando nós falamos do nosso problema, mesmo que não seja para ninguém, a gente consegue, parece que sair um pouquinho fora do problema e olhar de uma aula para uma outra ótima. A hora que você fala, você externaliza isso, parece que tem um espaço para a gente lidar com o problema. busca ajuda especializada, um profissional de saúde ou médico psicólogo no começo. Lembre-se que sem receber cuidados depois, você poderá melhorar, ou seja, acredite, você tem condições de sair das crises, se apenas uma tristeza, vamos entrar no esquema 1 ou 2 que a gente falou, se já são episódios recorrentes, transtorno bipolar, aí você está com um profissional habilidado, você pode ser visto com a fé e com a capacidade de procurar pessoas que te ajudem. Continue a realizar as dificuldades das coisas que você gostava quando estava bem, mesmo que seja de uma maneira forçada. Você vai retomar uma fase boa da sua vida, você relembre coisas boas, pense em momentos agradáveis, o que eu fazia em tal época, quando eu nasci o meu filho, de algumas maneiras você tem lembranças felizes, você acaba envolvendo essas energias boas para você novamente. Então, é essa atitude. Preserve-se as relações pessoais, continue montado com a família mesmo, faça exercício regularmente, mesmo que seja uma caminhada curta, saia da natureza, estimule o seu físico, produza substâncias que te dêem prazer. A partir do momento que você faz o seu exercício físico, sua cabeça está tensionada no seu físico, você está produzindo melhoria de saúde, saúde física, resulta em saúde mental e traz também prazer e a secreção de certas substâncias durante a prática do exercício. E aqui, uma coisa bem por isso, você não está meia curta, você não está meia curta, bem agradável e logo. O que você está fazendo se acreditar que está comprimido? Ainda, procure com ele no meio da minha mente. Aceite o fato de que você talvez tenha repressão e ajuste suas expectativas. Aonde eu vou chegar com isso? Então, o que eu consigo fazer dentro de um ponto de prazo pra sair dessa depressão? Vou manter minha vida andando. Evite ou evite o consumo de álcool, as minhas drogas que depois podem piorar a depressão. Excesso, se você tiver um profissional que você confie que vai te diagnosticar com uma depressão de causa orgânica, você vai ter talvez uma necessidade de uma reposição de algumas substâncias. Se tiver pensamento de suicídio, se contate com alguém imediatamente e peça ajuda. E esse é que deve ficar tudo muito curioso. O que é a priori da aranha? 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 A priori da aranha, no curso de inteligência emocional, a gente aprende que você tem que ter diversas pernas. Então, se você tem um foco, uma base somente, você tem uma... tem só... você fica apoiado simplesmente em um pilar, a sua capacidade de cair é muito maior. Então, se você tem uma vida familiar, uma vida moral, uma vida financeira ruim, eu me apoio no trabalho. Tá bom, você me apoia. Se esse trabalho é ruim, você cai. E a queda é bem feita. Então, não tem uma das outras coisas. Então, você tem que se apoiar em diversas pernas. Então, na parte espiritual, na parte física, orgânica, no seu trabalho, na sua família, você tem que... nem que isso tudo não esteja na hora da vida. Você tem que ter diversos suportes. que quando aconteça de um deles e acontece, frequentemente na nossa vida, esses EPSs que vêm de rotina são as nossas provas ou inscrições que a gente vai indo a um outro assunto. Quando isso acontecer, o que vai acontecer? Você vai estar mais preparado. Você vai ter aonde se segurar. Então, por isso que hoje as bengalas não tem mais um pé só. A gente tem as bengalas três ou quatro pés. Deus vai mais em equilíbrio. Então, essa é a ideia. Não é verdade? A gente tem hoje a teoria da aranha pode se lembrar da reabilidade e pode se lembrar de quatro pés. É isso. Porque se a gente tem um deles que quer os outros três vão ter existência para nos sustentar. Essa é a ideia da manutenção de diversos pilares. Bom, a diversão é um sintoma que nos diz que não estamos amando como devemos. Aí entra o amor à autoestima. Então, será que o que a gente deseja para a nossa vida é o que está correto? Será que o nosso amor próprio é insatisfatório? Será que as relações com as outras pessoas estão boas ou não? Então, o caminho para sair dela é preenchendo esse vazio com a interação da autoestima, do amor e dos nossos sentidos. Procurando nos conhecer, nos analisar, nos descobrirmos sem nos julgarmos para não entrar no sentimento da culpa. Sem nos punirmos ou nos culparmos para que a gente não pegue aquele atalho ou atalho que nos leva à recorrência da culpa de uma depressão. Bom, uma pessoa consciente da sua riqueza interior ela tem consciência das suas capacidades e ela, com uma quantidade de fé e conhecimento, ela consegue sair dessa situação. Então, começa assim a despertar para os verdadeiros valores da vida, se transformando como pessoa feliz e sorridente. Parece que a gente combinou, né? Feliz e sorridente. Bom, no... No mundo da Unidade, o Augusto Cura ele fala o seguinte, olha, esterecitos tratam da dor e depressão, mas não curam o sentimento de culpa nem tratam angústia. Então, isso faz da nossa noçada tratar. João, então, citação de João, a batalha é mais difícil de ser travada com a forma de ter um mundo íntimo. ninguém a vê, ninguém a aplaude, ninguém a censura. É tua. Vitória ou derrota pertenecerá a ti em silêncio. Nenhuma ajuda exterior poderá contribuir para o teu sucesso ou conjuntura alguma te levará ao percaço. Isso mostra que a gente tem que se conhecer realmente e nos desenvolver. O auxílio vem, mas quem faz mudança depende só de nós mesmos querer e nos dedicamos. Ainda, João de Anjos, o conselho vive de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido com seus lados, como estrelas apontando o rumo da felicidade e não deixes ninguém afastar-se de ti sem que leve um traço de bondade com o sinal de paz da tua vida. Olha que profunda. Isso é uma mensagem que realmente deveria dormir e ler acordar de novo. Bom, então, essa foi a biografia de diversos livros. Eu vou trazer para vocês alguma coisa a respeito das palavras orgânicas e das espirituais, lembrando que sempre depende da gente essa melhoria e esse crescimento. Então, a espiritualidade sempre está conosco, embora a gente não veja alguns já se vêm ou assintam, mas a gente precisa pedir ajuda para os nossos mentores. O tempo todo, precisamos estar em contato com o mal superior, precisamos nos religar, temos a religiosidade, essa é a ligação que o materialismo nos faz perder ao longo da vida. Eu quero deixar para vocês um ótimo final de semana, que Deus o deixe a todos e obrigado a todos.